Demais! Maria Fumaça! Chegamos em Vento Gonçalves! Reliste nova no canal Vinhos de Bicicleta. E qual que é o intuito dela? É você que tá aí olhar através do meu olhar. A gente tem o roteiro Vinhos de Bicicleta, né? Pra fazer com fãs do canal. Roteiro super legal. Acabou de nascer, estamos fazendo aqui no Brasil agora, mas a ideia é fazer no mundo todo experiências não convencionais dentro do mundo do vinho. Decidi começar pelo Brasil, já que criei muitas amizades dentro do mundo do vinho brasileiro. Então tinha que começar por aqui. Espero que vocês gostem. Então vocês vão ter uma visão de um sommelier inserido dentro do universo do vinho através dessa lente aqui. Chegamos na Fope Ambrose, aqui na cidade de Garibaldi, na Serra Gaúcha. E essa vinícola é muito bacana, novíssima brasileira. E quem tá lá atrás é o Lucas, contando um pouquinho da história dele pra vocês. A gente conviveu junto, né? Quatro meses, vinte e quatro horas por dia. Nós trabalhava junto, morava junto, né? Ou a gente não se olhava mais na cara, ou ia seguir uma empresa na sorte. Exatamente! Que tal a gente jantar dentro de uma vinícola, hein? Aqui no roteiro vai rolar isso. Olha isso que é demais! E os chefes ali preparando tudo. Essa é a sala de engarrafamento e de algumas barricas da Fope Ambrose. As mesas aqui postas, esperando o jantar começar. As taças e os vinhos por aqui também. Ansioso pra provar as pérolas aqui da Fope Ambrose. O chefe de cozinha e as cozinheiras vão preparar esse jantar maravilhoso pra gente. E o Lucas aqui. O Lucas só esperando ali. O Ricardo tá falando. Tá ansioso, Lucas? Tá ansioso. Jantar exclusivo aqui pra galera, né? Nesse espaço. Normalmente isso não acontece, né? É isso aí. Nenhum engarrafamento vai ser restaurante. Ser restaurante com as mesas aqui. Show de bola. Assim como vinhos de bicicleta, né? Um termo em comum. É isso aí. Engarrafamento de jantar também. A ideia era essa, cara. Fora da casinha total. Fora da casinha. É só por causa tua, cara. Oh, que bom, cara. Maravilha. Acho que começamos bem, né, Marcio? O relógio dele, não. Relógio dele, tá? Maravilhoso. Demais, né, cara? Esse espumante aqui da Fope Ambrose é show de bola. A gente degustou em primeira mão um alvarinho novo deles. Poxa, um alvarinho que vai ser exportado pros Estados Unidos pra mostrar aqui o potencial do vinho brasileiro pro público americano. Olha ele aqui na taça, que legal. Os criadores são aqueles caras ali, ó. Responsáveis pelo vinho. E aí, pessoal, estão gostando da experiência? É isso aí. Pode... É, tá só... Tá fraco, tá fraco, tá fraco. É isso aí. Tá difícil. Muito bom. Os enólogos. Valeu, galera. E aqui os vinhos que a gente está provando. Olha aqui, ó. Acabamos de sair de um chardonnay, já passamos por alvarinho, espumantes. Ainda nem entramos nos tints. Meu, pessoal. Vamos aí. Algo promete aqui. Algo promete. Muito bom, muito bom. Com tudo. Fala o que você tá aprontando aí, cara. Fala pra mim. Isso aqui é vinho... Já foi lançado isso aqui, Lucas? Ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Só porque tu... Só porque a gente tá aqui... Mas, cara, que legal. Esse vinho aqui... Eu tive a oportunidade de tomar ele com você, cara, há uma semana. É isso aí. Obrigado por fazer esse brinde com a galera aqui, viu? Que isso, é um prazer. Eles vão te agradecer em breve. Ah, que bom tomar. Show. Hora de caminhar, hein? Vamos lá. Ó, tamo com o vinho na mão. Bora. Andando pela fofa e ambrosa aqui. Ó o motorista. E aí, motorista? Passou bem? Vamos lá. Uau, cara. Essa experiência na sala de barricas aqui vai ser legal. Pegou um vinho aqui. Esse vem direto daqui, ó. Nossa, essa experiência vai ser legal. E o pessoal chegando. Com calma, com calma. Com calma. Com calma. Vocês talvez ouviram falar, o Rodrigo deve ter falado muito também, sobre a safra 2020, né? Sim, histórica. Que foi a safra histórica, né? Se mencionou safra das safras, né? Em 2020, a gente viu, tipo, muita uva chegando na vinícola com uma qualidade altíssima, né? Questão de maturação dos açúcares, dos polifenóis. Então, assim, era possível você elaborar um vinho perfeito, né? Até então, a gente nunca tinha comprado nenhuma barrica de carvalho. E daí, no... Chegou o caminhão da uva, eu liguei pro Lucas e disse, cara, aqui é o momento da gente investir nisso, né? Fazer um vinho icônico pro nosso portfólio, talvez pro Brasil. Então, nós selecionamos três barricas de carvalho, que são aquelas três... São as três primeiras barricas da história da Tenuta. E esse vinho é o primeiro vinho da Tenuta que passa por barrica de carvalho, que são esses três. Esse vinho, ele se chamará GOLD, não é GOLD de ouro, é GOLD de cabra, né? E a abreviação também de GREATEST OF ALL TIMES, maior de todos os tempos. Esse termo, ele é muito usado no esporte, né? Um dos primeiros casos que foi trazido à tona isso foi com o Tom Brady, né? Que é o marido da Gisele Bündchen, né? Ainda é. O sol nascendo em Bento Gonçalves e a gente se preparando pra continuar o roteiro vinhos de bicicleta. Hoje o dia vai ser bom, né? Nem só de vinho vive o homem, né? O café da manhã reforçado. Pra aguentar o tanto de vinho que a gente vai provar durante o dia. O legal do Vale dos Vinhedos é que pra onde você olha, tem montanha, né? O legal do hotel que a gente tá, que é o Lagueto Viveroni Estação. Eles puseram esse vidro gigante no corredor. Achei uma ideia bem legal. Olha isso aqui, a paisagem. Isso aqui é o corredor do hotel. E lá está o Vale dos Vinhedos. Lindo, né? Chegamos na modernidade aqui da vinícola Capuani. Uma vinícola muito bonita. Esse azul Tiffany que ela usa é muito legal. Uma cor muito autoral da Capuani. E essa vinícola é bonita, viu? Olha a recepção com as garrafas aqui nas cestinhas. Cestinhas não, né? Nas grandes cestas. Tem uma paisagem ali maravilhosa. Essa mesa com material aí de trilho de trem. Aqui no centro, olha, toda a adega. A adega central da vinícola Capuani. Nosso querido enólogo. Beleza? Que vai apresentar pra nós os vinhos. E a degustação. E aí? E ali a gente vai fazer a degustação de hoje. O Franco apresentando pra nós. Vamos começar com o Chardonnay da Capuani. Agora uma experiência inédita. Marcos tá servindo pra gente. Nada a ver, Marcos. Um Gamet Nouveau 2017 aqui da Capuani. Até pra gente fazer uma prova aqui com o outro aqui que tá na nossa taça. O que que é? 2021, né? Então olha só a diferença de cor aqui, ó. O Franco vai mostrar pra nós. Este, o 2021. E este, o 2017. A cor bem mais acastanhada, olha só. O 2017, olha lá. Valeu, Franco. Experiência única, hein? Este é o 2021. Este, o 2017. Aroma terciário, né? Cheio de... A fruta, a fruta é muito mais exuberante na safra mais jovem. E aqui a gente já sente outras. Olha que experiência legal que a gente tá vivendo aqui na Capuani. Várias safras do mesmo vinho, né? Então, é um Gamet que eles fazem aqui. Um clássico deles. Safra 2017, primeiro. A cor bem mais acastanhada, né? Este aqui que é o que tá em linha agora no comércio deles 2021. E este que eles tiraram do tanque pra nós. 2022. O vinho ainda nem tá pronto. Uma experiência muito bacana. Ele ainda vai ser estabilizado, filtrado. Mas a gente já tá provando aqui em primeira mão. Segundo eles, é o primeiro grupo que tá provando a safra 2022 desse vinho. Todo mundo ali, ó. Com os vinhos em taça. Com aquela vista maravilhosa. Provando o sabor do tempo. Aqui nos vinhos Capuani da uva Gamet. Muito bacana essa experiência. O Marcos ali, um figura. Apresentando pra gente. O sommelier da Capuani. Apresentando pra gente o lançamento deles. O Chirraço. Nessa primeira edição do roteiro. Olha lá quem tá me acompanhando. Mãe e pai. Estão se divertindo aí? Um pouquinho. Hahaha. Isso. É que? É... Isso. É... Legenda Adriana Zanotto